E salve nação azul, José Ferreira, com bem favora preocupada, ao lado dessa fera que hoje tem transmissão semifinal, cruzeiro e começo, começo e cruzeiro, é a semifinal do Campeonato Primeiro 2024, tu e Patingão, em bloco, dê o seu like, compartilhe o canal e a expectativa do Artur Moraes para se jogar de bola. É, e a gente acompanha, mostra aqui. Olá, Patingão, e dentro de mais alguns instantes, a abertura da nossa jornada Celeste Cateró. Pessoal aqui no Vale do Aço, José Ferreira, com muito carinho, isso é muito gostoso, esse calor humano da nação azul, festa no interior, como que é bom ver o interior, como que é bom ver o Vale do Aço, e ver essa torcida maravilhosa do Cruzeiro, nesta reta final de competição, uma atmosfera e tanto. E daqui a pouco você com muitas notícias, com muitas novidades dos bastidores do Cruzeiro, ok, Aldo? Muita notícia e um detalhe importante, nosso Marlon ainda não renovou. Gente, meu Deus do céu, diretoria do Cruzeiro, vamos nesse papel logo aí. Agora vamos saber a opinião do torcedor, também a respeito disso. Nós estamos aqui com o nosso torcedor, seu nome? Sim. José Líder, a filha do Ipatingão de Timóteo. Vale do Aço, em peso aqui no Ipatingão. Uma expectativa para esse jogo, para essa semifinal. 1x0, não sei. Pronto, está otimista. 2x0 é um bom resultado. Vai ampliar ainda vantagem. Agora uma pergunta que não quer se calar. O torcedor está um pouco apreensivo, porque o Marlon ainda não renovou. Até que ponto perde o Cruzeiro, caso o Marlon não permaneça na equipe azul? Não perde muito, porque é no lateral, né? Não tem jogador nesse nível, né? É, é difícil, tem no lateral. É isso aí. Agora está rolando nos bastidores também aí. Marcelo Moreno, possível volta do Flecheiro para torre. E aí? Não gostou da ideia? Vem re-bem-vindo. Já temos opinião diferente. Vem re-bem-vindo. Esse é o nome? Vem re-bem-vindo. Daqui mesmo em partida. Então, Marcelo Moreno ainda tem lugar. Vem re-bem-vindo. É guerreiro. Ó, não concordou, mas tudo bem. Aqui dentro é a hipocracia. Marcelo Moreno, possivelmente, veste de novo a camisa do Cruzeiro. Mas isso são rumores. Está nos bastidores. Continue acompanhando a gente aqui no canal A Vox Celeste, porque aqui no canal A Vox Celeste, conosco a bola. Não para. Olha o empatinho. Não para. Não para.